Ora, muito boa tarde minha gente! Está calor! Eu quero vos pedir desculpa porque ontem não tive tempo de fazer o vídeo e não o tinha preparado, mas hoje já cá está tudo. Então vamos lá! O que é que eu vos prometi a semana passada? Prometi-vos dar o resto das dicas e os testemunhos. Vamos aos testemunhos primeiro? Se calhar vamos! Curiosos, eu estou! E então é assim, diz uma menina assim, sou envergonhada em todos os aspectos da minha vida, menos na cama. Ora, boa menina! Assim é que é! Ah, pois é! Mas, é assim, eu acho que devia de transparecer mais um bocadinho do à vontade fora da cama. Por que não? Só tem a ganhar, como eu costumo dizer. O não é garantido. O resto, pode ser que a gente tenha sorte. O que é que dizem? Eu acho que sim. E vamos à outra. Diz assim... Tem-me bebeio. Diz assim... Sinto-me insegura do meu corpo por causa das estrias e tenho manchas no corpo. Opá! Esqueci isso! As estrias... Posso dar-me uma dica? Pronto! Se for uma ocasião especial, se for a primeira vez, em que a gente não se sinta tão à vontade com o companheiro, por que não disfarçar essas imperfeições? Porque se o problema é mesmo essas imperfeições, por que não disfarçar essas imperfeições com base? Com base à prova d'água. Dava-vos mais confiança? É uma dica! Boa! Vamos sentir mais confiantes na cama? Vamos? Vamos! Outro testemunho. Só na primeira vez é que senti vergonha. Depois solte-me. Opá! Boa! Porque lá está! Vai de encontro a um segundo problema, a um segundo motivo pelo qual temos vergonha na cama, que é a falta de experiência. É lógico que quando não conhecemos o parceiro, não sabemos se ele gosta que a gente fala, não sabemos se ele gosta que a gente grite, não sabemos se ele gosta... de mordidelas, de arranhadelas, não sabemos se ele gosta que a gente sussurre, que o provoque, que a gente brinque. E isso tanto vale para o homem como para a mulher. Atenção! Portanto, nós não sabemos. E então é tudo... estamos fora da nossa zona de conforto. Nós não conhecemos a outra pessoa. Portanto, é perfeitamente normal. Não é? É perfeitamente normal. E não nos podemos prender a essa primeira vez. Mas lá está. Pronto. Também depende do parceiro ou da parceira. Para nos pôr à vontade ou não. Mas com o tempo isso tudo vai lá. Outro testemunho. Só quando tinha tudo no sítio. Portanto, tinha vergonha. Só quando tinha... Não tinha vergonha. Só quando tinha tudo no sítio. Há uns 18 anos. Depois, as tetas caíram. As estrelas e a celulite vieram. E o bucho quebrou. Deve ser brasileira. E eu fiquei sem vergonha. Então, ao final, só tinha vergonha quando tinha 18 anos. Quando tinha tudo no sítio. Mas isso são atitudes adquiridas com o tempo e a maturidade. E com o parceiro que saiba conduzir a dama. Ah, pois é. Ah, bebê. Ah, pois é. Palmas para esta seguidora. Muito bem. Assim é que é. Porque é como eu costumo dizer. E esta acho que é a última. Exatamente. É o último testemunho. E com esta vou dizer uma coisa. Bate palmas sim. Porque eu posso dizer por experiência própria. Nós com a idade damos valor a coisas que com os 18 anos não dávamos. E é muito melhor. A experiência é muito melhor. Aproveita-se os momentos muito melhores. Deixamos de lado futilidades. Damos importância a pequenas coisas. A pequenos momentos. A mimos. Damos importância a outras coisas. Sem dúvida nenhuma. Muitos parabéns a esta seguidora. Sim, senhor. E então vamos deixar os testemunhos de lado. Enviem-me. Continuem a enviar os testemunhos. Eu gosto de ler e gosto de... Até se tiverem dúvidas, qualquer coisa. Vocês mandem-me se eu puder ajudar. Eu ajudo com todo o gosto e mais algo. Vamos às dicas? Vamos. Então vamos lá. Falei em aceitar o nosso corpo. Isso trabalha-se. Falei em concentrar-nos nas sensações. Nós podemos nos abstrair das estrelas, da flacidez, de tudo que a gente quiser, do problema que a gente tenha. A nos concentrarmos noutra coisa. Por que não experimentar umas vendas? Por que não experimentar o cubinho de gelo? Por que não experimentar outras sensações? Isso é ótimo para nos soltarmos. Tá? Temos... Pensar... Olha, outra dica. Se vocês têm, assim, problemas em agradar o outro, ou em ter vontade de fazer sexo, por que não pensar em sexo todo o dia? Chega-se à noite, já com o tesão em alta, cheia de vontade, e até se podem provocar um ao outro por mensagens. Então, giram. Vão-me mandar, assim, umas fotografias mais ousadas. Dando umas palavritas. Telefonar a dizer, olha, só para ouvir a tua voz, porque logo vai ser especial. Ou porque vamos fazer isto, vamos fazer aquilo. Fiquem a pensar o dia todo. Vocês vão ver que à noite chega-se ao momento e dá para soltar. Dá para soltar, porque já é um acúmulo de vários pensamentos e de várias coisas, sensações e a excitação é muito maior. Também temos que estar, temos que nos certificar de estar num ambiente confortável. Porque se for num sítio mais incómodo, onde tu, por exemplo, estamos num quarto de um casal amigo, pá, só aquela... É assim, é uma vertente, é um pau de dois bicos, porque pode dar pica, porque pode ser interrompido e apanhado. Como pode-se tornar constrangedor se alguém te apanhar? Portanto, temos que conversar com o parceiro e saber o que é que vos torna mais confortável. Percebem? O que é que vos beneficia a vocês como casal? Depois tenham conhecer o nosso corpo e dizer a um ou outro o que é que nós gostamos. Por exemplo, se gostamos de ser lambidos de uma certa forma, por que não dizer? Temos que perder essa vergonha. Diz, olha, lambe-me ali, olha, lambe-me mais devagar, mais de força. Dá-me uma palmada, bate-me. Tanta coisa que se pode fazer. Beija-me no pescoço, puxa-me o cabelo. Tudo o que nos der prazer, temos que o transmitir à outra pessoa, porque senão ela não adivinha. Isto tudo vai de encontro. Mas experimentar coisas novas e superar a timidez. Isto é tudo um trabalho, é tudo um... Nós podemos falar aqui tanta coisa, mas o essencial é conversar. É normal pôr-se à vontade e tudo vai correr melhor. Não é? Eu acho que sim. Muitos beijinhos, muito sexo, muito amor, muito carinho. Experimentem. Gozem. Esta vida são dois dias. Um beijinho muito grande. Até à próxima semana. Ah, pois é, bebê.